Olá gente, hoje saiu o resultado do PIB e o crescimento econômico do Brasil foi muito ruim, 1,1%. Somado a isso, o Brasil hoje tem 12 milhões de pessoas desempregadas, tem 38 milhões de brasileiros vivendo com trabalho informal e mais de 3 milhões de famílias deixaram de receber no governo Bolsonaro o Bolsa Família. Há uma tragédia para a população mais pobre acontecendo dentro do governo Bolsonaro. Nesse momento de um resultado tão abaixo do esperado no PIB, Bolsonaro vem a público não pedir desculpas, não dizer que vai fazer, mas fazendo palhaçada, levando um palhaço, fazendo ironia e com um sorriso boçal no rosto, desrespeita toda a população brasileira, distribui banana para a imprensa e acha que não deve satisfação para ninguém. Não, Bolsonaro, você foi um presidente eleito que tem que dar respostas econômicas concretas. Respeite a população mais pobre do Brasil.